Opa, tá alto, tá alto. Muito boa noite, esse aqui é o BPM pra vocês no canal DJ. Convidado mais que especial aqui, Anderson Noize. E aí, Noize, beleza? Tudo ótimo. Tranquilo, e aí? Muito som, muita vibe, como é que tá de festas aí e tal? Muita coisa acontecendo. Cara, desculpa os atrasos aí, foi... Até eu não consegui chegar hoje mais cedo, mas, pô, maior satisfação ter você aqui. Minha também. Foi muito bacana. Ó, fotinho pro Instagram. Muito bacana, difícil trazer você aqui, hein, cara? Foi difícil, foi difícil. E aí, como é que tá a agenda e a data, as coisas? É, hoje eu toco em São Paulo, no Panã. Aí depois a próxima aqui em São Paulo, o DED, semana que vem. Certo. E por aí vai. Pô, legal, cara. É só ver na minha página no... Quanto tempo de carreira já? É, 28, indo pra 29. É bastante tempo, hein? É. E assim, cara, você é tipo, você é uma referência pra muitos DJs, né? Você tem ciência disso, né? E o que você acha de... Dessa experiência que você tem? O que você tem pra passar pra rapaziada mais jovem que tá vindo? Ah, isso é sua referência é um prazer, mas o que eu acho é que... Mas você sabe que é, pô. É o que eu acho é que o grande lance é amar a música que curte e tentar ao máximo produzir e meter as caras que as coisas acontecem. Verdade. Correndo atrás as coisas vêm, né? E é assim, cara. Muita satisfação ter você aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Desculpa qualquer coisa. Obrigado a todo mundo aí que tava assistindo e... A galera tá toda elogiando lá. Valeu demais. Tenho o que falar de vocês. Obrigado. Valeu. Beleza? Esse foi o Canal DJ. Esse está sendo o programa BPM. Canal DJ, o som que você vê. Anderson Nois, convidado especial. Muito obrigado, gente. Acesse no YouTube aí. Não esquece de dar o like no vídeo lá. Tamo junto aqui. Vai estar disponível a partir de terça-feira. Lá no canal DJ BR, lá no YouTube. Beleza? Obrigado, gente. Até daqui a pouco. O Sim de Sales. E muito mais fã pra vocês. Beleza? Obrigado aí, gente. Até daqui a pouco.